Esta semana, diversas ações estão sendo realizadas em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Em Sergipe e em outros estados do país, uma campanha do Ministério Público do Trabalho leva informação para conscientizar a população. Sabia que as pessoas estão sendo vendidas? Esta é a pergunta que chama a atenção da população para uma prática criminosa atuante. A mensagem é passada através da música e do teatro. O tráfico se renova, se reformula, porque os aliciadores, os escravizadores, os exploradores sexuais sempre buscam novas estratégias, especialmente quando o poder público descobre a forma como ele está atuando com o objetivo de coibir, ele vai e se renova. São novas táticas, novas estratégias. A gente acolheu várias informações, vários depoimentos de pessoas, por exemplo, de meninos que estavam jogando na escolinha de futebol, receberam a proposta, foram para fora de Sergipe. Quando chegou lá, era trabalho análogo à escravidão. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o Relatório Nacional sobre a situação, com dados de 2021 a 2023. O relatório analisa os últimos três anos. Foram identificadas mais de 1.400 possíveis vítimas do tráfico de pessoas. Em sua maioria, homens adultos, submetidos a trabalhos laborais em condições análogas à escravidão. Mas os números podem ser ainda maiores. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, pretos, brancos, ou seja, ninguém está imune a se tornar vítima do trabalho escravo. A intenção é espalhar a informação. Quanto mais pessoas conscientes sobre o assunto, menor é a chance de se tornarem vítimas. O objetivo da campanha é socializar o conhecimento, é divulgar esse mal, como faz para denunciar, como faz para não cair, e o sonho da pessoa não se tornar um pesadelo no final.